A gente tá indo pra Los Angeles e no caminho a gente viu uma placa chamada Calico Ghost Town, olha lá, tem essa placa aqui, ó, Ghost Town. A gente vai entrar, é uma cidade abandonada, não tem ninguém morando aqui. E vai começar a nossa viagem. Quantas horas de carro? Primeira parada vai ser em Big Bear Lake, que é um lago com uma montanha de esqui, snowboard aqui nos Estados Unidos. Vai dar umas 3 horas e meia daqui de Las Vegas e depois a gente vai pra Los Angeles, que é umas 2 horas lá de Big Bear Lake. Então a gente vai ter umas 5, 6 horas aí na estrada hoje. Já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque hoje vai ser chá de banco. Quero só ver isso no banco de trás, tá? Acho que grávida deveria ter preferencial ir lá no banco da frente. Põe meu marido tá no banco da frente, não acha isso, amor? Ah, eu tô ajudando o motorista aqui no copiloto. Falando em preferencial, aqui nos Estados Unidos não tem preferencial nas filas, em qualquer lugar. Tanto é que quando a gente vai nas lojas, eu pego a fila, pego tudo. E é tão engraçado, porque até no banheiro, por exemplo, lá no Brasil, as pessoas são super, assim, atenciosas, carinhosas e tal. Não tem pra ver isso. E aqui não. Todo mundo tá, cada um por si e Deus por todos. Bem individualista, assim, sabe? Cada um por si. A gente parou aqui no meio do deserto pra abastecer o carro. Ó, e é bem fácil. A gente mesmo bota o cartão, ó, seleciona o combustível, bota aqui. E, boa, a gente tá abastecendo. Agora é só esperar, ó, o preço da gasolina aqui, ó, tá 6,45 o galão. O galão tem, acho que, 3 litros e pouco. Então, dá mais ou menos o preço da gasolina no Brasil. Mais uma hora que a gente tá na estrada já. Eu tô apurada, bem no banheiro, porém, olha o deserto que é aqui. Onde a gente vai encontrar outro posto de gasolina? Não tem nada lá pra prender, olha lá. Cara, porque eu não tenho nada. Oi, eu tô apurada pra não ir. Olha só. Não vou mais tomar água, a gente comprou água, mas vou parar de tomar. Ai, achamos um posto, meu Deus. Achamos, no meio do nada, olha isso. Literalmente, no meio do nada, tem um posto de gasolina. Chegamos na fase que nem sapato eu consigo pôr mais. Ô, tá se aproveitando. Não, amor, eu não consigo, porque a vestida tá cheia, não posso me abaixar. Ai, vai. Pronto. A gente tá num posto de gasolina no meio do nada e olha só como é que é o banheiro. Todos os banheiros, esse aqui tá sujo, tá? Mas todos os banheiros, eles têm esse negocinho aqui, ó. É pra você colocar no vaso e não encostar no vaso pra fazer xixi e tal, sabe? E puxa a descarga sozinho. Não precisa encostar a mão pra puxar a descarga, porque você faz xixi e ele sente que você tá ali. E daí ele puxa sozinho, não precisa fazer nada. É bem legal. E esse banheiro que a gente tá é um banheiro bem no meio do nada, assim, sabe? Imagina os banheiros no centro da cidade. São todos bem limpinhos, bem organizados, assim. A gente tá indo pra Los Angeles e no caminho a gente viu uma placa chamada Calico. Ghost Town, olha lá. Tem essa placa ali, ó. Ghost Town. A gente vai entrar, é uma cidade abandonada. Olha lá no morro também tá escrito Calico. Não tem ninguém morando aqui. Parece aqueles filmes do Faroeste, sabe? Ela foi construída em 1800 e pouco, essa cidade. Ela foi abandonada, porque aqui tinha muita mineração de prata. Então, quando acabou a prata, eles abandonaram a cidade. E ela ficou assim, totalmente abandonada, tá? Cara, olha o cemitério aqui de Calico. A gente vai entrar, vai subir lá em cima. Só o nosso pior é vocês trazerem uma grávida pra coisa abandonada. Não, eu já pensei em conhecer tudo, menos um cemitério abandonado. Mas se bem que esse cemitério abandonado tá bem organizadinho, né? Tá mais bonito que o da nossa cidade. Mas olha só, é um deserto, literalmente, ó. Aqui, ó. Aqui é o nosso carro. Olha só o desertão que é. Tem nada perto. Pelo que eu lembro dos filmes, cada monte de pedra desse é tipo uma pessoa que tá enterrada em casa. Sério? Assim não tem nada escrito? Aqui nos Estados Unidos, não é que nem no Brasil que o pessoal vai lá, faz uma caixa tipo de mármore. e tal. Aqui, normalmente, o pessoal enterra na grama. Só que aqui, como não tem grama, eles enterram e colocam esse monte de pedra em cima. Cabreiro, porque nenhum túmulo tem flor e olha esse aqui. Ó, esse aqui tá com uma flor. Não tem aquele conto da flor do cemitério abandonado, que a pessoa que leva a flor... Tá, William, não encosa. William, não encosa. Ai, William, não encosa essas coisas. William, coloca... Ô, Alessandro, vamos levar junto? Uma lembrancinha, cara. Vamos levar, vamos levar. O que que tem aí? Um bebezinho? Aqui foi um bebê que faleceu. Ó, é verdade, ó. Baby Boy Mudgat. Aqui, ó. Em 2008. Ó, morreu em Calico, ó. Pode ver, ó. Calico, 1897. Daí foi a placa feita pela família dele, ó. Em 2008. Nossa, mas olha que engraçado. Porque é o único túmulo que tem uma placa de mármore, né? Lá em cima também tem alguns, ó. Bem provável, deve, tipo, a família deve ter descoberto, né? Alguma coisa sobre essa pessoa e veio aqui e fez um túmulo pra ela. Lá em cima também tem uns, ó, com pedra, ó. Lá em cima vem, ó. 1981 foi o ano que foi fechado aqui a cidade. Então ela morreu bem no ano que foi fechado, né? Aham. E, mas olha que engraçado, é de pedra, cara. Essa é de 2019, ó. 2019? Uhum. Nossa, Vietnã. Na verdade, sim. É, ó, era um cara da Força Aérea Americana que foi militar no Vietnã. Provavelmente ele morreu e ele queria ser enterrado aqui, alguma coisinha, imagina. Nossa, esse aqui foi aonde? Ó, esse foi em 2012 também, ó. Bem recente. Ó, recente também, ó. Aqui parece que ele tem três pessoas. Às vezes tem pessoas que, tipo... Ó, o pai, a mãe e o Som. Som é o filho, ó. Pai, mãe e filho. Tem mais túmulo aqui e aqui é a vista do cemitério, ó. Esse aqui é o cemitério. Agora a gente vai visitar a cidade abandonada, que é um pouquinho mais pra trás, onde tem as casas que as pessoas moravam. Tá bonito comigo. Meu Deus, tá terminando. Tem lá, tem um aí em cima. Olha só um rato de revacho. Você ainda é macumba? Coisa estranha, né, cara? Gente, você parece ser macumba? Olha ali, um rato, moeda. Olha, é uma pessoa que morreu em 2011. Ali, ó. Olha como tem tudo coisa no outro. Ele também queimado o sol. É, tipo, não tá nem desbotado o sol. Negócio, ó, negócio de bruxa ali, ó. Ui, que horror! Não. Cara, é melhor a gente ficar longe de se deitar. Meu Deus, que horror, tá? E é só nesse túmulo. Só nesse. Às vezes é alguém que acredita em bruxaria, né? Ai, ou alguém que quer fazer aquilo e não fazer um mal pra pessoa, né? Cara, que horror. Aqui tem uma casa, ó. Aqui tem outra casa. Agora aqui é um ponto turístico, na verdade, né? Então tem banheiros. Mas isso aqui era tudo ocupado pelo pessoal que trabalhava na mineração de prata, né? Eles tiravam prata daqui. Olha só. Ah, muito legal. Até que se for ver, as construções, tipo, são bem legais, assim, pra época, né? Isso é coisa, sei lá, de 50, 70 anos atrás. Então eu achei, tipo, bem legal. Assim, tudo muito grande. É tudo bem legal. E tá bem intacto, né? É bem conservado, né? Bem conservado. Provavelmente, tipo, o governo fez alguma reforma, alguma coisa assim. E tá tentando conservar pra fazer um local turístico, sabe? Olha só que legal aqui, ó. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma carroça a vapor, cara. Tipo, ela não é movida a cavalo, sabe? Ela é movida a vapor. Será que era aqui que eles usavam como transporte pra estrair a prata? Pode ser. Provavelmente... Tá vendo que é tudo de prata, parece ser, ó. É, não, mas provavelmente eles usavam isso aqui pra minerar a prata. Tá, sabe? Eu acabei de ler aqui. Isso aqui foi fabricado em 1888. E isso aqui era tipo o caminhão dos bombeiros da época. Então como aqui eles extraíam prata, era um local que tinha muito incêndio e tal. Então isso aqui era um caminhão de bombeiros. Eles usavam pra puxar a água e apagar fogo. Então ali fala, ó, que ela bombeava 600 galões. Tipo, uns 2 mil litros de água por minuto. Pra época era muito revolucionário. Imagina, isso foi feito há 130 anos atrás. Pois é, e tá bem bonito, né? Isso aqui é o fogão à lenha, ó. Olha que eu acho mais bonito ele assim do que hoje em dia, tá? Bem lindo, todo de ferro. Aqui. Não pode abrir? Será que é um cofre? Ou é coisa pra guarda-lenha? Será que não é? Meu Deus. Um galão de água. Lá tem algum produto. Olha, tem até os pratos ali, ó. A gente tá dentro da casa. Olha o barulho que faz no chão. Sabe aquelas casas antigonas? E aqui tem um quarto. Ó, todas as roupas ali já, ó. As roupas. O guarda-roupa. Caraca, que massa, tá? Se bem que o guarda-roupa como é dessas coisas, tipo... Hoje em dia tem muita coisa assim também, né? É que não é também tão antigo. 1800. Os nossos avós nasceram. Esse aqui é o banheiro, ó. Privada, cadeira e a banheira. Aqui. Não tem chuveiro também, ó. Só a banheira. E tem a cuba aqui, ó. Com a torneira. Com a torneira, cuba, espelho. Deve ser a casa de alguém aqui. Era um médico da época, eu acho, ó. Ó, dental. É assim que os caras arrancavam o dente da pessoa. Meu Deus, meu Deus. Com esse treco ali? Com esse treco. Meu Deus do céu. Reclama de lavar roupa hoje em dia, ó. É, hoje em dia as mulheres reclamam. Bota na máquina, lava, seca. Só tem que estender. E ainda assim reclama. Ó, aqui tinha que provavelmente ficar batendo a máquina na mão, sabe? Puxando a maçaneta pra ela girar a roupa. É porque não tem rio aqui perto, né? Cara, se for pra época ainda era muito avançado. Porque, tipo, 40 anos atrás... A minha avó ainda lavava roupa no rio, assim. No rio? A pedra, sabe? Então, os caras aqui... Olha a tábua de lavar roupa. Agora você vai fazer hoje em dia também. Saímos da cidade abandonada e viemos atrás do quê? De neve! O look apropriado pra neve. Ó, tem um casaquinho de frio. Eu trouxe mais roupa porque eu achei que ia estar muito frio. Mas, gente, tá bem de boa. Cara, não tá frio. Nada de frio, na verdade. Não tá frio e era pra tudo isso aqui, ó. Tá cheio de neve. Tá cheio de neve, ó. Tudo isso aqui, as árvores ali, ó. Tudo tá cheio de neve. Tudo aqui era pra estar com neve também, ó. Porém, a neve é só aqui na montanha. Vê qual é a sensação de pôr a mão na neve. Gelado? Cara, parece freezer. Cara, aqui ainda tem neve, ó. Porque se vocês forem ver, ó. Tipo, esses negócios que estão ali no meio, ó. Nem aqui e lá pra cima tem. São máquinas de fazer neve. Então, na madrugada, isso fica jogando água pro alto e congela e vira neve, sabe? É, mas assim, passou agora a época do frio aqui, entendeu? É, agora já tá no final do inverno, na verdade. É aqui neva, mas não agora. É, tá bem no final do inverno. O importante é que a terra aqui tá brancada. Verdadeira ou não, a gente tem neve, né? Verdadeira ou não, tá com neve, entendeu? Parece que a gente... Não, mas não vocês verem, ó, como a neve é fake. Não, ela é fake, tipo, é igual a neve normal, mas não... É tipo o freezer. É, tipo meio que uma neve do freezer. Tipo a sal do gelinho do freezer, então. É isso, a verdadeira... Nossa, mas é gelada igual, cara. É aguada, né? Bem aguada. Olha só que legal, velho. Chegamos no nosso destino final. Depois de quantas horas, amor? A gente tá desde as 8 da manhã na estrada. Agora é o quê? Agora são 7 horas da noite. Agora é 7 horas. Então a gente já tá 11 horas na estrada. 11 horas na estrada. Chegamos em Los Angeles. Eu vou mostrar pra vocês o nosso hotel. A gente reservou o hotel hoje de manhã, tá? Não, foi tudo caro pra cá. Cara, o hotel foi 1.500 reais a noite. É tipo um hotel muito simples, porque a gente reservou hoje de manhã. E o carro também. O carro foi uns 4 mil reais por uns 3 dias. Tipo, foi muito caro, porque a gente decidiu vir pra cá em cima da hora. É, tipo, a gente reservou ontem o carro e hoje o hotel. É, tudo hoje. Chegamos aqui no hotel. É isso aqui, ó, recepção. Fala aí, amor, o que aconteceu? Cara, resumindo. Chegamos aqui no hotel. Felizão que a gente ia tomar um banho, né? Depois de 11 horas na estrada. O cara fala que o nosso quarto, a nossa reserva foi cancelada. E a gente não recebeu nenhum e-mail avisando. A gente reservou pelo hotéis.com. Então, foi falha dos caras. A gente não recebeu nenhum e-mail deles. E resumindo, não tem quarto mais pra reservar aqui, entendeu? O único quarto que eles têm seriam 2 quartos separados. E, tipo, a gente ia gastar uma fortuna. Então, a gente tá tentando procurar algum lugar pra ficar essa noite. Depois de parar em alguns hotéis, a gente encontrou um disponível. Esse aqui é o nosso quarto. Vou fazer um tour pra vocês. Aqui é bem comum ter motel de estrada. Como se fossem as nossas pousadas, assim. São de BR, ruas, avenidas e tal. E a gente conseguiu encontrar o nosso quarto. Vou fazer um tour pra vocês, ó. Ele é bem legal. Aqui tem várias, ó, vários quartos. E daí entra aqui. Tem duas camas. Tem um guarda-roupa. Pô, é gigante isso aqui, tá? Aqui tem um bicama, ó. Frigobar, micro-ondas. O banheiro. Ó, o banheirinho. Então, na rua ninguém dorme hoje. Porque a gente conseguiu achar um hotel, finalmente. Depois de várias tentativas. Mas isso que dá, né? Decidir as coisas em cima da hora. A gente decidiu ontem vir pra Los Angeles. Então, mas deu tudo certo. É bom que tem história pra contar. Foram 11 horas no carro hoje. Estamos todos mortos. Tá cansada, amor? O ele já foi, ó. Já deu já o time dele. Deixa muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E um super beijo. Tchau. Tchau.